Saudações, tricolores! Sejam bem-vindos ao canal Máquina Tricolor. Eu me chamo Leandro Goulart e sou torcedor da primeira e mais importante instituição futebolística desse país. Pessoal, já vou pedindo para vocês, sem perder tempo, para se inscrever no canal. Estamos aí prestes a bater 1.500 inscritos. Quem não está inscrito e está assistindo os vídeos, dá essa moral, se inscreve aí. E quem conhece algum amigo, seja tricolor, que assista ou não o canal, pede para o amigo se inscrever também. Isso é muito importante. Não se esqueçam de dar o joinha, que é importantíssimo para o canal, para o YouTube recomendar. Isso ajuda no crescimento. Não se esqueçam de comentar também, porque além do feedback, o YouTube também recomenda o canal. Ative o sininho de notificações para vocês ficarem por dentro aí de quando tiver vídeo novo. E, claro, compartilhe o vídeo com os amigos aí para ajudar aí nessa mensagem que a gente leva aí para a nossa torcida sobre a nossa instituição através aqui do canal. Gente, no vídeo de hoje, eu preparei um material muito legal para vocês. A minha intenção era colocar esse material junto com a atmosfera do jogo, com a análise do jogo contra o Internacional no Beira Rio. Só que o material ficou tão legal e, de certa forma, grande, que eu resolvi fazer um vídeo somente sobre ele. E o vídeo é sobre a visitação que eu fiz na Arena do Grêmio. Um estádio sensacional, onde eu trouxe vários detalhes para vocês aí sobre esse monumento do futebol brasileiro que fica lá na cidade de Porto Alegre. Aí, nesse vídeo, eu falo sobre tudo. Eu mostro o campo, eu mostro a arquibancada, eu mostro bares, preço das coisas, mostro o auditório, mostro o espaço onde ficam os bares. Enfim, dou todo o detalhamento aí. Mostra o museu, a Megastork, a loja do Grêmio. E, no final, tem uma surpresa aí. O vídeo encerra com uma surpresa que eu não vou dar spoiler para vocês. Tá bom, gente? Eu espero muito que vocês gostem do material que eu trouxe, fiz com todo o carinho para vocês. Eu acho que vai ser uma coisa bem legal aqui no canal. Toda vez que eu for visitar algum estádio, eu vou procurar fazer esse tipo de vídeo para brindar vocês aí, que sempre me apoiam no canal. Tá bom? Fiquem com o vídeo aí. Espero que gostem. E não se esquece, dá o like aí e comenta no final. Estamos aqui no interior da Arena do Grêmio. Um estádio espetacular. Sem palavras. Isso aqui é um templo do futebol. Dá gosto ver uma edificação dessa forma. Ali atrás, como vocês podem ver, atrás daquele gol, é um setor onde não tem cadeiras, porque ali fica a torcida popular deles. A Geraldo Grêmio. Aqui nesse setor que eu estou, é no meio do campo, uma visão sensacional. Na minha opinião, é uma visão melhor do que do Maracanã, qualquer setor do Maracanã. Percebe-se que é um estádio que aproveita muito bem os espaços. Vocês podem perceber ali que não tem muito espaço entre a arquibancada e o gramado. Ou seja, a torcida pode fazer pressão. E o que eu percebo aqui também, na parte superior do estádio, é que é uma verticalidade muito grande. Bastante vertical. Ou seja, mesmo em cima, na arquibancada superior, a torcida não fica distante do campo. Ela pode fazer pressão. E a visão também é muito boa. Ou seja, um estádio muito bem elaborado, muito bem pensado. Estádio sensacional. As cadeiras aqui, ó, são acolchoadas. Vou mostrar um detalhe para vocês aqui, bem legal, ó. Porta-copos, está vendo? Elas têm porta-copos. Uma coisa simples, mas que é uma coisa muito agradável, né? Muito legal. Meu filho adorou isso. Aqui em cima, temos os camarotes. Se vocês repararem, todo esse setor aqui, ó, é composto de camarotes. Todo ele. Naquela parte superior, vocês estão vendo, ó. Tem uma grade aqui e outra aqui. No meio dessas duas grades fica a torcida visitante. Fica num local onde nem aparece na transmissão. Um estádio excepcional. Aqui vocês podem ver, ó. Parte, um setor onde ficam os cadeirantes. Muito bacana. Estádio excepcional. Coberto. Nesse momento está chovendo, mas eu não estou sendo afetado pela chuva. Vamos ver se a gente vai a mais algum setor dele, de arquibancada. Se for, eu mostro para vocês. Nesse momento, cheguei aqui no auditório deles, onde acontece a coletiva de imprensa. E também a reunião do Conselho Deliberativo. A parte administrativa do Grêmio, ela é toda feita aqui. O presidente despacha aqui, os conselheiros, as reuniões, tudo são feitos... Todas elas são feitas aqui. Auditório espetacular, muito luxuoso, muito bonito. O Grêmio dá um banho na questão da estrutura. Agora lá embaixo o funcionário está explicando aí a dinâmica. Vou mostrar para vocês aqui a poltrona. A poltrona é bem confortável. O Arthur já está sentado ali. Muito legal. Lembra muito uma sala de cinema. Muito legal. Daqui a pouco eu volto com mais. Chegamos aqui no vestiário agora do Grêmio. Aquele setorzinho onde os jogadores fazem seu aquecimento. Uma grama sintética. O Arthur já está jogando a bolinha dele aqui. O vestiário é bem bacana. Não tão luxuoso como outros que a gente acaba visitando aí. E até ver também por... É um banheiro. A gente vê também nos vídeos. Mas... Uma qualidade inquestionável. O Grêmio está de parabéns. O time... Uma estrutura sensacional. Mostrando para vocês aqui. Aqui é a parte onde os jogadores têm os seus uniformes pendurados. A camisa do Grêmio sempre muito bonita. Uma camisa linda. Vamos seguir aqui para ver o que tem mais. Banheiros. Vias. Aqui é a parte dos chuveiros. E aqui temos a parte das banheiras de Hidroma Sire. Tem uma piscina maior. Muito bacana os vestiários. Muito legal. Agora a gente vai fazer o mesmo caminho que os jogadores fazem para entrar no gramado. O Frederiquinho já está aqui no meu colo. Olha. Como vocês podem ver, olha lá. Olha lá atrás. Estamos eu e o Frederiquinho. E é esse caminho que os jogadores fazem. Gravuras aqui de um lado. Gravuras de outro. Olha o Deleon ali erguendo a taça. Renato aqui chutando. Figuras históricas do Grêmio. Olha lá. É esse caminho aqui que os jogadores fazem. Vocês vão ter agora uma outra visão aí da arena do Grêmio. Aqui está. Realmente o estádio é bastante vertical. Dá a impressão que a torcida está em cima de você. Lembra sim a bomboneira um pouco. Mas não na questão da sofisticação. Que aqui é muito mais sofisticado. A bomboneira é... É uma construção bem arcaica. Bem antiga. Osana. E aqui está. Ali atrás. Como eu havia mostrado anteriormente. É o setor onde fica a geral do Grêmio. Pessoal, por favor. Vocês podem ver lá. Aqui estão os bancos. Banco de... De reservas, né? Estádio sensacional. Um monumento ao futebol. Para se tirar o chapéu mesmo. Muito bonito. O Grêmio está de parabéns. Uma estrutura sensacional. Olha a distância. Olha a distância que fica o torcedor do campo, gente. Olha isso. 3 metros. Não. Não é só isso, não. 3 metros. O torcedor senta ali, olha. E olha isso. Olha a distância que ele fica do campo. Olha a pressão. Atrás do gol, imagino que seja bem parecido. Vou tentar chegar um pouco mais para lá para mostrar para vocês. Muito legal. Mostrar aqui o banco de reservas. Personalizado. Com as cores e o escudo do Grêmio. Aqui é o limite. Onde a gente pode chegar. Ali já é grama natural. Estádio espetacular. Daqui, você olha para cima e você tem a sensação que a arquibancada está em cima de você. Não sei se vocês conseguem ter essa sensação aí. E aqui o torcedor, pertinho. Bem próximo. Muito legal, gente. Vou dar aqui um 360 graus aí para vocês. Muito legal. Estádio sensacional. Parabéns ao Grêmio de Futebol Porto Alegrense. Vou pegar mais um ângulo aqui bem legal para vocês. Aqui nós estamos atrás do gol. Está vendo aqui? A linha de fundo está aqui. Lá dá para ver a pintura da pequena área e da grande área. E olha onde está a torcida. Bem próxima. Não sei se do outro lado a distância é a mesma, mas acredito que seja. Está vendo ali? A linha de fundo e a arquibancada. Muito próxima. Ou seja, isso possibilita a torcida de fazer uma pressão bem grande nos adversários. E, claro, de potencializar o apoio ao time da casa. Estádio sensacional, espetacular. Estádio sensacional, espetacular. Vou dar uma ideia para vocês aqui da distância que o torcedor fica do gol. Ali, não sei se vocês estão conseguindo ver a linha branca. Ali é a baliza. Lá do outro lado está a outra baliza lá. Está vendo? Olha a distância que o torcedor fica. Eu estou nesse setor aqui atrás do gol, onde tem cadeiras. Lá do outro lado não tem cadeiras. É onde ficam as torcidas populares. E olha a distância que o torcedor fica. Olha a visão privilegiada do campo. Sensacional. Sensacional. Essa é a visão que o torcedor que está aqui atrás do gol tem do campo. Ali é a linha de fundo, a pequena área. Olha a distância que fica. Que estádio. Espetacular esse estádio. Estádio parabéns, Grêmio. Agora nós estamos numa área aqui que fica atrás das arquibancadas. Como vocês podem ver, as arquibancadas estão aqui. E aqui é uma área onde tem lanchonetes, banheiros, cafés. Uma área bem grande. É um estádio muito bonito, gente. Uma coisa que me chamou bastante a atenção. Um estádio pensado. Pensado no torcedor. Pensado na instituição. Está vendo aí? Uma área bem grande. Bem espaçosa. O torcedor tem vários banheiros à disposição. Lanchonetes, bares, cafés. É um estádio pensado para a instituição. E para o torcedor. Para dar o melhor para o torcedor em termos de conforto. E para que o torcedor se sinta parte do espetáculo. Útil. Que ele exerça a pressão dele. Exerça o papel dele. A gente percebe ali que as distâncias são bem curtas. A verticalidade impressiona. A guia falou aqui que são 34 graus. Só tem um outro estádio que é igual. Que é a Bomboneira. Também muito íngreme. Muito vertical. 34 graus de inclinação naquele último setor. São os estádios mais inclinados. Segundo ela. E é isso aí. É um estádio que aumenta as possibilidades do time da casa de vencer. E claro. Torna a vida do visitante um inferno. Não só o visitante e torcedor que fica naquele setor lá em cima. Como os jogadores. Que encaram esse monumento ao futebol aqui. Né? Imagina. Isso aqui repleto de gremista fazendo pressão. Sensacional o estádio. Gostei muito. É. Confesso que até agora de todos os que eu visitei. Foi o que mais me agradou. Me agradou até mais do que a Arena da Baixada. Porque a Arena da Baixada não tem cara de Atlético Paranaense. É muito cinza. Muito cor de chumbo. E isso aqui é a cara do Grêmio. Você vê azul pra todo lado. Você vê azul, preto e branco pra todo lado. Você vê a figura dos jogadores históricos. Jogadores antigos. De conquistas. Um estádio que me agradou demais. Muito bom. Agora eu vou dar um pulo lá no museu. Pra fazer mais um... Mais imagens lá pra vocês. Pessoal. Uma coisa bem legal aqui que eu vou trazer pra vocês. Olha as opções que eles têm. Café. Todos os tipos. Chocolate quente. E aqui temos os salgados, né? Sanduíches. Um preço bem justo. Nada comparado àqueles preços praticados no Maracanã. Que é uma vergonha. Uma vergonha. Tu vê aqui. O cafezinho tá 5 reais. Preço duplo tá 8. Com leite tá 9. Preço bem justo. Vou ver se eu acho aqui o preço das bebidas. Mas eu acho que nesse bar aqui não vende. Cheguei aqui agora na Megastore do Grêmio. Na loja, né? Uma loja muito espaçosa. Com uma diversidade de produtos enorme. Muito grande mesmo. Aqui você encontra de tudo. Roupas. Lembranças. Objetos em geral. Taças. Todo tipo de roupa. De agasalhos. Uma coisa que eu achei bem legal aqui. Bem interessante. É que tem camisa de manga comprida. Coisa que a gente não vê mais no Rio de Janeiro. Aqui, ó. Camisa de manga comprida do Grêmio. Coisa que a gente não vê mais no Rio. Nem sabia que fabricava mais. Inclusive a Umbro. É a mesma fabricante do Fluminense. Temos aqui canecas. Copos pra fazer caipirinha. Bolas. Uma diversidade muito grande de produtos. Todo tipo de camisa do Grêmio. Camisa retrô. Impressionante mesmo. O tamanho da loja. E a diversidade de produtos. Ali, chinelos. Tudo que você quiser do Grêmio, você encontra aqui. Impressionante. Muito legal. Espaço muito bacana. Um exemplo aí pra outros clubes aí do Brasil. Torcedor do Grêmio aqui se esbalda. Produto é o que não falta. E espaço também tem do que reclamar. Tô aqui na sala de troféus nesse momento. Aqui é a entrada. Começa por aqui. São dois andares. Bastantes troféus aqui. Que retratam a história do clube. Aqui eles têm uma inscrição dizendo Grêmio. O clube mais corteiro do Brasil. Aqui as taças do Campeonato Brasileiro. E da Copa do Brasil. Aqui me parece que são as taças do Rio Grande do Sul. Do Campeonato Gaúcho. Muito legal aqui as taças. Ali as taças da Libertadores. Não sei que taças são essas. Até porque eu tô sem óculos, gente. Mas parece que são sim. São da Libertadores. Sem óculos fica difícil pra ler as coisas. Grêmio no Rio Grande. Ali é o setor Grêmio no mundo. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui pra vocês. Ah, não consigo, gente. 95 ali é da Libertadores. Muito legal aqui o museu deles. Vamos lá pra outra parte agora. O outro lado parece que são taças também. E o segundo andar são vestimentas, né? Uniformes. Ali estão algumas camisas. Espaço muito legal também. Aqui o torcedor meio que senta numa arquibancada, ó. Tá vendo? E aí ele assiste ali no telão alguma coisa. É como se ele se sentisse parte, né? Aqui a foto lá do estádio do Lanús. Quando eles ganharam a Libertadores de 2017. Olha que legal esse quadro. A defesa do Marcelo Gruy. Naquele jogo contra o Barcelona de Guayaquil. Uma defesa espetacular mesmo. Absurda aquela defesa. As posições do segundo piso. Vamos aqui subir as escadas. Confesso que a primeira parte aqui eu achei bem pequena. achava que era que era maior. Tem um elevador, tá? Pra quem é idoso. Quem não tá em boa forma física. Aqui parece ser maior, ó. São os uniformes. Muito bonito. Eu gosto muito de de uniformes antigos. Aqui falando sobre a torcida. Olha, eu achava que era maior. Tem maquete também, ó. Maquete do Olímpico. Muito legal. Muito legal. Museu muito bonito. Não é tão grande quanto eu pensava. Mas muito bonito. Ali está a maquete da Arena do Grêmio. Muito bonito o museu. Retrata muito bem a história do clube. Não somente na questão das conquistas. Como também do estádio. Da torcida. E dos uniformes, né? Que é a identidade de qualquer time do mundo. seus uniformes. Muito legal, pessoal. Pessoal, como o material da visitação aqui à Arena do Grêmio ficou muito legal e o material até de certa forma longo, eu decidi fazer dois vídeos. Um é do jogo no Beira Rio, Fluminense Internacional e análise. E o outro dessa visitação aqui que eu fiz ao estádio do Grêmio. E pra encerrar o vídeo sobre o jogo, né? Sobre a minha jornada aqui no Rio Grande do Sul para a Fluminense Internacional, eu escolhi esse ponto aqui que tem um significado muito forte pra gente. Renato é o maior ídolo da história do Grêmio. Aqui é a estátua dele. e um dos maiores ídolos na história do Fluminense Futebol Clube. Quem se esquece, quem ousa esquecer do famoso gol de barriga em 1995 contra o nosso arquirrival naquele flafru histórico do centenário deles. Então eu escolhi estrategicamente encerrar esse vídeo aí do jogo Fluminense Internacional aqui na estátua do Renato Gaúcho. uma homenagem muito bonita que o Grêmio e a torcida do Grêmio fez a ele que é um dos grandes ídolos da nossa história também. Falou, pessoal? Mais uma vez, saudações tricolores, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.